E que você possa desenvolver esse trabalho que é tão fundamental para todos nós E que você possa ser reconhecido pela população, pelas autoridades Feliz dia do Gari, uma em ponto O frio não saiu para não voltar não Porque todo dia ele está aí E ó, a previsão é de geada na madrugada de hoje Mínima de 4 graus aqui em Londrina Vai ser o dia mais frio do ano A máxima amanhã não deve passar dos 15 graus Então se já está frio, se prepara para a noite de hoje Você tem um cobertor de orelha? Tem alguém para esquentar os seus pezinhos? Então se prepara Uma em um, a Ana Contato tem as informações agora ao vivo Aninha, você está no local aberto Apesar desse solzinho Não está exatamente quente, né Ana? Não está quente não senhor, meu filho Na sombra está frio, minha mão está gelada Agora parou de ventar Mas antes estava aqui praticamente um tornado E a coisa deve piorar A coisa deve piorar Ou melhorar, né? Depende da sua perspectiva Se você gosta de frio, se você gosta de calor Deve ficar mais... Aí ó, o vento aí Aí rapaz Tem que trazer um fixador para fazer link no BG agora Tá difícil o vento, hein? E deve piorar Amanhã deve ficar mais frio ainda É o que me diz a Angela Costa Que é meteorologista da IDR Acertei Não é mais Iapar É IDR, Juliana Ela que está aqui com a gente sempre Angela, me corrija se estiver errada Vai fazer mais frio daqui pra frente durante essa semana? Boa tarde Boa tarde Vai fazer um friozinho amanhã, né? Terça-feira e quarta Onde o centro da massa de ar polar vai estar aqui na nossa região Mas a tendência é depois ela se afastar Até o final da semana as temperaturas voltam a ficar amenas Ô Angela, você que é gaúcha, né? Fala um friozinho Friozinho de quanto pra você, assim? A mínima pra amanhã prevista em torno de quatro A máxima vai ficar em torno de doze, né? E na quarta-feira a mínima é de três E a máxima também mais ou menos nesse patamar Ou seja, previsão de geada? Pode ocorrer, sim Nas regiões mais altas é óbvio Já no sul do estado E aqui no norte, nas baixadas, onde vale Pode formar geada também E aí, até o final da semana Deve aumentar um pouquinho a temperatura? Como é que é? Sim, aí nos próximos dias Temperaturas mínimas em torno de sete, oito, nove graus Aí se eleva gradualmente Até o final de semana A temperatura máxima pode chegar aos vinte graus Vinte graus, ou seja Próximos dias vão ser mais friozinhos mesmo Isso é por causa da laninha, é isso? É, estamos com falta de chuva, né? Então esse sistema passou Que trouxe a chuva esses últimos dias Que foi só alguns milímetros Não foi nada significativo E atrás entrou essa massa de origem polar, né? Que vai trazer, vai derrubar as temperaturas aqui no nosso estado Ou seja, vamos entrar no inverno com tudo? Sim, as temperaturas mínimas mais baixas serão a partir do próximo mês Então mês que vem deve fazer mais frio do que agora? É, em torno disso, né? Estamos entrando para o inverno Então já ficamos adquirindo as características da estação vindoura Estação vindoura, Juliano, veja bem Agora, eu lembro que ano passado Ano passado fez muito frio Vai fazer frio igual fez ano passado? Vai ficar semelhante Semelhante? Semelhante Isso que estão mostrando os modelos meteorológicos Modelos numéricos meteorológicos Modelos numéricos meteorológicos Prepare também, Juliano, seus modelitos de inverno Tirem os casacos do guarda-roupa Seu cachecol, sua luva belíssima Porque vai esfriar É, Ana Contato aproveitando A presença da Ângela aí Faça de conta que este apresentador que vos fala É o narigudo Luciano Huck Você está nos soletrando Loucura, loucura, loucura Solete a palavra meteorologista no Contato Eu? Eu tenho que soletrar? Ele quer que eu solete meteorologista Não, meteorologista É simples É, meteorologia, meteorologista Vamos lá então M-E-T-E-O-Meteoro-R-O-Meteoro-L-O-Meteoro-G-I-S-T-A Deu certo, não deu? Acertei? Certíssimo Aí, Juliano Mas você deu umas engasgadas, umas engripadas no meio aí? Meteorologista É, tá certo, Ana Contato Loucura, loucura, loucura Vai você então Fala aí, rapidão Até daqui a pouquinho Vou soletrar Ana A-N-A Fala aí 1,5 agora E Contato também C-O-N-T-A-T-O Recadinho da Serpete Nutrition Agora é hora de falar de amor e de cuidados, tá? As rações Trust Dog e Trust Cat Fazem parte da linha Prêmio Especial São alimentações balanceadas, nutritivas e saborosas para seus cães e gatos Filhotes ou adultos, tá? Tudo o que o seu pet precisa para que é ser forte e saudável Você tem com a Serpete Nutrition Quer saber onde tem? Quer revender? 3, 2, 3, 2, 8, 5, 0, 0 3, 2, 3, 2, 8, 5, 0, 0 Serpete Nutrition Dar amor também é alimentar bem No próximo bloco Atenção você que frequenta o...